Além de pintar, eu gosto muito de escrever. Um dia esses interesses se uniram e, já há algum tempo, todas as minhas obras vão acompanhadas de um texto. São poemas, crônicas e contos que dialogam com o desenho e a pintura. Por vezes descrevem o cenário retratado, outras complementam a ilustração, adicionando uma nova camada de interpretação e profundidade. Gostaria de finalizar com um texto de uma obra inédita, Novo Cerbeiro. O artista faz, a tal ponto de somente ver o que fez ao final do trabalho e, talvez, descobrir que o que fez pode ser perturbador ou ter um conteúdo meio indecifrável. O que você acha?